O Juninho, quase meu chará, né, meu bebê, ele fez uma, possivelmente por um estresse, ele fez uma pequena convunção, né, teve no estagmo, aquele olhinho de um lado pro outro, nós estamos fazendo uma acupuntura neurológica nele, e eu tô fazendo o ilíbio, laser intravascular, na artéria radial, que diminui os radicais livres, ou seja, diminui as células tumorais, atua lá na mitocôndria, melhora o metabolismo e melhora a função endócrina, que é bom também o metabolismo por causa dos velhinhos, que eles já estão com o metabolismo diminuído, tá? Esse é pra humanos, a gente tá fazendo agora em bichinhos, são poucos veterinários que fazem em bichinhos, mas a gente faz em humanos, em pessoas. E aí eu tô fazendo essa técnica do laser hoje, porque são várias outras técnicas que a gente consegue fazer. Muito bem, Zuzu. Pra gente trabalhar o cerebelo, trabalhar o vento, pra ele ficar mais equilibrado, a cabecinha ficar melhor, bem posicionada, e a gente atuar o sistema nervoso central pra ficar mais forte, pra trabalhar direitinho, por causa dessa leve conjunção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.